Olá galera! Meu nome é Cauã Meu nome é Maria E você está no canal da Face de vocês Hoje o vídeo é uma colagem Com Maria e Fátima Como vocês sabem, a Arizane saiu do canal, entendeu gente? Então a gente está em busca de uma pessoa nova Vocês vão conhecer ela aqui agora Ela está lá na frente e eu estou aqui no fundo Com Maria Augusta abaixada Estou até com medo dela estar ali no cantinho A gente vai jogar um luar de água A gente vai jogar um luar de água nela A gente vai chegar lá gravando e pronto Agora fica aí com a trolagem Esse vídeo vai ser pequeno Mas vamos olhar bastante ela Vamos lá Como eu expliquei no início do vídeo A Arizane infelizmente deu uma afastada do canal E a gente foi em busca de uma pessoa Para gravar com nós, foi Maria e Fátima Hoje é seu primeiro dia dela Ela ia se molhar de qualquer jeito Porque eu estou confiante que eu vou ganhar a próxima prova Que é de inglês, então eu vou acertar mais claro que ela E tipo, ela vai se molhar no outro vídeo Mas... Com boa Ela tem que ser recebida desse jeito, né? Com certeza Gostou? Gostei Bom galera, a Maria e Fátima é a nova integrante do canal Por enquanto, enquanto a Arizane não volta Quando a Arizane voltar vai ser as duas Por conta que mais pessoas ainda é melhor Aqui está as coisas dela Por isso que eu não molhei ela aqui Era para melhor ter chegado uma ordem nela Para ela se enferrar Mas eu ainda tive um pouquinho de senso Então você... Bom galera, deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho, pois temos vídeo todas terça-feira À uma hora da tarde Tchau